Muito bem, agora a gente vai mudar radicalmente de assunto, vamos sair da política e vamos entrar na nossa saúde, né? Que é o que interessa também. Eu não sei se você lembra, mas na semana passada a gente trouxe aqui uma nutricionista que falou sobre os 10 piores alimentos, que a gente tem que eliminar mesmo, da nossa dieta, né? E hoje a gente convidou a mesma nutricionista para ela falar dos melhores alimentos. Eu falei em 10, mas ela trouxe 12, né? Júlia Bergman, tudo bem? Obrigado. Tudo bem, Alexandre. Obrigada novamente pelo convite também. Imagina a gente que agradece aqui você trazendo conhecimento para a gente, né? Isso é bem legal, né? Porque a gente pensou na restrição e agora na inclusão dos alimentos. E muita gente fala dessa lista, quais são os melhores alimentos do mundo, tem vários canais também na internet, no YouTube, que mostram e tal. Então a gente vai falar aqui dos 12 que você selecionou. Foi até difícil eu trazer, porque na verdade a alimentação saudável tem que ter variedade alimentar, né? Eu trouxe aqui alimentos que têm alto valor nutricional, mas é claro que é muito importante a gente sempre variar na nossa alimentação, né? Quanto mais a gente conseguir, melhor. Mas aqui eu trouxe alguns. Então a gente vai falando da variação também, né? Isso, exatamente. Vamos começar aqui pelo primeiro. O primeiro que você acha o mais saudável de todos é esse aqui? Esse tempero, né? É um tempero. Como dores, quem sente muita dor, dor de cabeça, dores articulares principalmente, ele ajuda muito. Ele é um potente anti-inflamatório. Para doença cardiovascular, ele é excelente. Diminui aquele colesterol ruim, melhora aquele colesterol ruim. Então ele é um temperinho simples, que é legal utilizar junto com a pimenta preta, que melhora a absorção do açafrão. Então ele é ótimo para usar em frango, em ovo, fica uma delícia. Eu já abri aqui, já fiz caca aqui também. Ele pigmenta bastante. Ele tem um cheiro forte, né? Como é que você... Você polvilha em cima do alimento? Pode estar colocando em cima do alimento. Sempre é legal assim. Por exemplo, vou fazer um frango, um ovo, no final ali do preparo, colocar por cima. Porque não é interessante aquecer, que senão perde um pouco do valor nutricional dele. Ah, entendi. Então tá aqui. É um cheirinho bem forte mesmo. Bem forte, bem marcante. Já mostrou aqui? Já mostrou? Olha só. Esse é o açafrão da terra, popularmente conhecido como... É um substituto super legal. O cúrcuma também, né? Substituto legal. Super legal, porque a gente trouxe na semana passada os temperos prontos. Ele acaba sendo um tempero prático de estar utilizando e muito mais natural. E você pode comer, por exemplo, com arroz, com feijão. Com arroz, com quinoa. Fica uma delícia também. Maravilha. Bom, segundo lugar a gente tem aqui os ovos, né? Que dizem que é um dos melhores alimentos do mundo também. Sim, imagina, né? Acaba criando uma vida. Pensa o valor nutricional que acaba tendo, né? Então, riquíssimos em todas as vitaminas e minerais. Tem bastante colina, que ajuda na nossa saúde do fígado. Então, é excelente pra nossa saúde. De fora que é uma proteína, né? Uma proteína de alta qualidade. Então, que pode ser utilizado em receitas. Modos de preparo pro ovo são infinitos, né? Exato. Em panqueca, bolo, frito, mexido. Vale frito. Deixe que utilize um azeite de oliva, que depois a gente vai comentar melhor. Ou uma manteiga, ou uma banha de porco artesanal, ou óleo de coco, que acaba sendo opções mais interessantes, né? Maravilha. Agora, aquele óleo lá... Refinado. Aquele refinado, a gente tem que evitar. Óleo de girassol, canola, soja. O ideal seria evitar mesmo. Maravilha. Então, ovos de manhã cedo também é muito bom, né? Perfeito, né? Fonte de proteína logo pela manhã estimula mais a saciedade ao longo do dia. Opa! Tá vendo? Pra quem quer parar de comer bastante, né? O emagrecimento é excelente. Maravilha. Em terceiro lugar, a gente tem a sardinha. Isso. Olha só a sardinha aqui, ó. Por causa do ômega 3, é isso? Ômega 3 e pela coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, ela é um antioxidante que ele é inibido principalmente pra quem utiliza medicações do colesterol. Então, quem utiliza essa classe de medicação, é fundamental fazer uso desse alimento, porque ele vai estimular essa coenzima Q10. Ela ajuda muito no nosso metabolismo, a dar mais energia no dia também. E o ômega 3, ele é excelente pra nossa saúde cardiovascular, né? Também é uma gordura super estudada. Então, por isso que é muito importante incluir mais as fontes de ômega 3 na nossa alimentação. Bora, tem gente que tem dúvida assim, poxa, mas a sardinha, ela fica dentro, né? Bebida em óleo e tal. Exatamente. Esse óleo não é um conservante que deixa a sardinha por mais tempo? É mais interessante ser no óleo do que na água, porque acontece, o ômega 3 é uma gordura. E gordura deve ser conservada em gordura. Então, por isso que é melhor, só despede aquele óleo fora e depois consome ali a sardinha no modo de preparo. Sem problema nenhum. Exatamente. Maravilha. Em quarto lugar, a gente tem aqui as castanhas do Pará. As castanhas do Pará, o castanhas de caju, as amêndoas, são opções super legais, porque são riquíssimas em selênio, que é um super antioxidante pra nossa saúde da tireoide. Então, quem tem problemas de tireoide é excelente também. Fora que é riquíssimas em gorduras boas, então só tem benefícios ali pra nossa saúde. Fora que as gorduras estimulam muito a saciedade. Então, quem tem essa dificuldade de sentir muita fome à tarde e pela correria do dia a dia acaba não conseguindo fazer um lanche, acaba junto com uma fruta, enfim, acaba sendo uma opção bem interessante de lanche. Um lanche prático, né? Legal, levar dentro de uma cumbuquinha. Uma cumbuquinha, junto com uma frutinha. No trabalho. Perfeito. Maravilha. Ou junto com iogurte, misturar um iogurte de qualidade, que a gente comentou na semana passada, né? Uma pergunta também, o amendoim também faz bem? O amendoim também poderia, claro, ele não tem um valor nutricional, porque o amendoim não é uma oleaginosa, ele é uma leguminosa, da classe do feijão, da lentilha, é diferente. Mas ele ainda assim tem um valor nutricional muito legal também. Também, maravilha. Vamos pra chia, que é em quinto lugar aqui, né? Na nossa escala aqui dos melhores alimentos. Gosto muito da chia, pela essa questão do ômega 3. Ela estimula a produção natural do nosso ômega 3, em dojo, né? Dentro do nosso organismo. Diminui também o açúcar no sangue. Então, colocar junto num alimento que tem uma carga de açúcar maior, tipo farinha, macarrão. Sempre legal colocar um pouquinho de chia em cima, porque vai diminuir esse açúcar do sangue e ela dá bastante saciedade também. E como é que você costuma comer, por exemplo? Eu gosto de colocar, por exemplo, de manhã em cima das frutas, ou junto com iogurte, ou colocar junto na salada também, ele é excelente. Ah, na salada também vale. Por exemplo, assim, quem gosta muito do arroz branco e não gosta do arroz integral, eu gosto muito dessa dica, Alexandre, de misturar a chia no arroz branco, porque daí tu vai estar colocando a fibra dentro do arroz branco que tirou a fibra. Olha só. Bela dica, hein? Legal. Na sequência, a gente tem, em sexto lugar, a beterraba. A beterraba. Exatamente. Ela é riquíssima em betaína, que é uma enzima que ajuda muito na nossa digestão, riquíssima em antocenina. Então, tudo que é roxo, bem roxo, assim, a uva, até mesmo o morango, que ele é um vermelho mais escuro, ajuda muito na nossa saúde cardiovascular e na nossa imunidade. Então, é muito interessante. Fora que ela tem nitrato também, que é vasodilatador. Então, pra quem tem pressão alta, pra quem gosta de render mais no esporte, ele ajuda bastante também. Que legal. Beterraba. Também um excelente alimento. Exato. Agora, esse daqui que eu não lembro nem o nome que você falou antes, que eu não conhecia. É o piscílio. Esse aqui, o que que é? Piscílio. 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 O que que vem a ser piscílio? Ele é uma casca, né, de uma semente e ele é riquíssimo em fibra. Ele chega a aumentar 20 vezes. Então, por isso, ele ajuda muito pra quem tem problemas de intestino preso. Ele ajuda muito, dá bastante saciedade também e sempre diminui o índice glicêmico da refeição também. Que bacana. Isso controla o açúcar do nosso sangue. Que legal. É tipo uma farinha mesmo, né? Tipo uma farinha, mesma coisa que a tia pode colocar em cima das frutas ou fazer um suco e bater junto ali no suco também ou numa vitamina ou junto no iogurte. Até mesmo em receitinhas, Alexandre, então no bolo, né, fazer um bolo caseiro, utilizar o piscílio, ele é excelente também. Você consegue comprar em produtos naturais? Em casa de produtos naturais, facilmente, hoje em dia, acaba encontrando ele. Maravilha. Vamos pra sequência, então, que é o óleo. Azeite de oliva. Azeite de oliva. Exatamente. Extra virgem, tem extra virgem? Extra virgem. Sempre de preferência extra virgem, porque tem um valor nutricional, acaba sendo muito melhor. E ele é riquíssimo em gorduras boas, que ajudam na nossa sociedade. Pra doença cardiovascular também ele é excelente. Muita gente tem aquele mito, né? Esquentar o azeite perde o benefício dele. Não tem esse problema. O azeite de oliva é a gordura mais segura, mais estudada pra estar utilizando pra fazer o preparo dos alimentos. Que legal, maravilha. Se não tem problema. Agora aqui, a gente tem a couve-flor. Por quê? Quais são as propriedades da couve-flor? Eu quis trazer a couve-flor pra representar a classe das brássicas. As brássicas a gente encontra na couve, no brócolis, e elas estimulam muito o processo de detoxificação. A gente sabe que hoje em dia a gente é muito contaminado com agrotóxico, com aditivos químicos que eu comentei na semana passada, e as brássicas estimulam a eliminar esses químicos do nosso organismo, porque elas estimulam esse processo de detox. E quais são os que você pode substituir, por exemplo? Couve-flor, ou brócolis, ou repolho também, couve também. São todos da mesma família, né? Todos da mesma família das brássicas. Legal. Agora aqui, em nono lugar, né? Não, em décimo lugar já. Isso. Que é o própolis. O própolis, exatamente. Ele é um derivado das abelhas, e ele é muito legal, porque ele estimula muito também a nossa imunidade. Então, assim, começou a ficar doente, ou quem tem imunidade muito baixa, é excelente utilizar o própolis pela manhã, pode estar tomando com água, que ele é um ótimo antioxidante também, então é excelente estar usando pela manhã. Outro dia eu estava com problema de garganta, estava já com a garganta meio irritada, por causa do ar-condicionado, aquela coisa, e já estava vendo que estava inflamando. Sim. De própolis. De própolis. Rapidinho, em um dia já estava melhor. Ele é excelente. Quem tem bastante doença respiratória, ele é excelente para estar utilizando, Alexandre. Muito bom. Muito legal. Bacana. Que bom. Agora aqui, em décimo primeiro, nós temos o... Canela. Canela. Olha só a canela. Eu trouxe a canela, porque muita gente tem esse vício do paladar do doce, então ela é excelente, porque ela diminui a nossa necessidade de colocar o açúcar, que ela sempre adoça o alimento de uma forma mais natural, e ela diminui muito o açúcar do sangue. Então, quem tem problemas com o diabetes, é excelente de estar utilizando a canela. Que bacana. Então, a canela... Claro, quando a gente fala, por exemplo, da canela lá no sonho, na rosquinha, porque aí vai muito açúcar também. É, daí vai bastante açúcar. Tem que substituir e deixar só a canela. Deixar só a canela junto com uma fruta, por exemplo. Então, uma banana com a canela fica uma combinação excelente. Entendi. Já sujei tudo aqui também com canela. Então, canela está liberado. Ótimo. Para você colocar até em frutas também. Em frutas, no iogurte. Está fazendo de manhã um mingau de aveia. Acaba sendo uma opção bem interessante para estar adoçando ali junto. Maravilha. Ótimo. Liberado a canela, então. Liberado. Por último, aqui a gente tem o famoso limão. O limão. O limão, muita gente fala também, né? É. Ele é riquíssimo em vitamina C. Então, é super legal também para quem tem problema de imunidade baixa, super antioxidante. Então, ele previne, na verdade, de todas as doenças. Então, ele é excelente de estar sendo utilizado também. Essa coisa de você, por exemplo, tomar de manhã cedo um copo só com limão. Água com limão. Água com limão. Não tem problema. Claro que, assim, isso é muito individual, né, Alexandre? Então, pessoas que têm refluxo, às vezes não seria tão interessante, mas de uma forma geral, é um alimento super legal. É por causa, principalmente, da vitamina C? Vitamina C e que ele também tem compostos antioxidantes, anti-inflamatórios. Os antioxidantes também. Então, é excelente para a nossa saúde. Que limpa o organismo, né? Vai, estimula o nosso processo de detoxicação também. Que legal. Maravilha. Então, aqui a gente tem 12 produtos, né? Que são os melhores, aí, na sua opinião, como nutricionista. Desde o açafrão, ovos, assadinha, castanha do Pará e outras castanhas também, castanhas de caju. Então, a chia, a beterraba, esse aqui é o... Psílio. Psílio, eu preciso decorar esse nome. Psílio. Também o... Azeite. Azeite de oliva, o extra virgem, também couve-flor, depois o própolis, a canela e, por último, aqui, o limão. Exatamente. Júlia, muito obrigado, hein? Muito obrigada também, Alexandre. Obrigada pelo convite, novamente. É excelente aqui, eu acho que o pessoal adorou aqui a gente saber um pouquinho mais dos alimentos. Adorei participar também. Obrigado mesmo. Volte mais vezes. Pode deixar. Obrigado, valeu. Tchau. Tchau.